A gente abre nossa conversa sobre a situação dentro do Ministério da Educação. Ontem, a Comissão de Educação do Senado trouxe à tona algumas revelações. Quais são, Bia? Exatamente. O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, Marcelo Lopes Ponte, disse em depoimento para a Controladoria Geral da União que recebeu algumas insinuações do pastor Arilton Moura, que é suspeito de cobrar propina de prefeitos em troca de liberações de verbas no MEC. Essa situação em torno do MEC vem gerando polêmica desde a semana passada. Esse trecho da declaração dele esteve no relatório final da Comissão de Instituição Preliminar instalada pela CGU no ano passado para já apurar as ofertas dessas propinas feitas pelo pastor durante eventos do MEC. Marcelo Lopes Pontes foi um dos ouvidos pelo órgão e foi questionado sobre a atuação do Arilton. O presidente do FND disse que relatou o caso ao então ministro da Educação, Milton Ribeiro, mas que não há testemunhas do momento em que Arilton teria insinuado a suposta oferta. A gente lembra que o documento dessa ata foi enviado ao STF e abriu um inquérito para apurar a atuação dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, esses suspeitos aí de ter um balcão de negócios dentro do MEC. Essa situação de que havia atuação desses dois pastores dentro do Ministério da Educação, cobrando propina e até propina em ouro, vem sendo discutida desde a última semana. Inclusive, o senador Randolfo Rodrigues da Rede quer abrir uma CPI, assim como foi a CPI da Covid, para apurar esse tipo de insinuação, esse tipo de desvio dentro do Ministério da Educação. No entanto, ele precisa de pelo menos 27 assinaturas, uma adesão aí, para instaurar essa comissão parlamentar de inquérito, o que no momento ele ainda não tem. Ele tinha, mas ele acabou perdendo apoio neste final de semana, o que trouxe aí menos dois senadores a assinarem esse tipo de requerimento. Por agora, temos uma nova assinatura do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que assinou o requerimento que pede a criação aí de uma nova CPI. Agora, temos atualmente 25 das 27 candidaturas, e a gente aguarda aí para ver se a gente tem mais adesão parlamentar, para ver se realmente vai sair essa CPI do MEC, Roseli. E aí